E aí, tudo bom? Aqui é João Marcelo Souza. Eu vou falar de um livro que eu recebi recentemente, que são os seis estágios do empreendedor de sucesso do Rafael Cruz. E, olha, eu já acompanho o trabalho do Rafael há quase dois anos e de todas as listas de e-mail aqui que eu vejo do Brasil, ele é uma das pessoas que melhor sabe se relacionar com uma lista. E esse trabalho dele, com certeza, não me surpreende. É muito bem feito mesmo. Esse é um livro que serve tanto para quem está começando, para quem, enquanto já está numa jornada, já consolidou, já tem muitas realizações. Então, esse é um livro que, com certeza, eu vou ler diversas vezes. Eu vou ter uma leitura, eu já tive uma leitura e daqui a seis meses, um ano, quando eu estiver em outro estágio, eu vou ter outra leitura, porque ele sempre vai ter coisas muito importantes que devem ser levadas em consideração. Então, Rafael, muito obrigado mais uma vez por você me dar essa oportunidade. Eu recomendo a todo mundo que está na dúvida se vale ou se não vale a pena, com certeza é um livro que vale muito a pena. Então, Rafael, mais uma vez, muito obrigado e eu recomendo a todos os seis estágios do empreendedor de sucesso do Rafael Cruz. Um grande abraço e vamos lá com tudo, gente!